Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha aqui no canal e eu trouxe uma ampolinha pra resenhar pra vocês, essa aqui de Pantene, 3 minutos milagrosos. E eu testei junto com vocês pela primeira vez, então vamos conferir o que eu achei dessa ampolinha. Bom, então eu vou testar junto com vocês essa ampolinha aqui da Pantene, 3 minutos milagrosos, a hidrocauterização. Já testei o condicionador e eu amei, inclusive foi minha irmã que me lembrou, que eu testei já o condicionador. E aí, o que eu fiz? Eu comprei a ampolinha, que vem nessa caixinha, vem 3 ampolinhas de 15ml, tá? Então eu vou resenhar pra vocês, eu vou testar junto com vocês. Só que agora eu vou lavar meu cabelo que tá bem sujo e eu vou lavar com o shampoo da By Nina Secrets, que eu gosto bastante, é meu preferido. E ele é um shampoo transparente, eu gosto que ele controla a oleosidade do couro cabeludo e tem um cheirinho maravilhoso. Já tem resenha dessa linha aqui no canal, tá? Vou deixar aqui no card pra vocês. Então eu vou lá lavar meu cabelo e depois volto aqui pra fazer a aplicação da ampola junto com vocês e falar sobre ela. Já lavei meu cabelo e agora eu vou fazer a aplicação da ampola e enquanto eu falo dela pra vocês ver se vai sair do excesso de água do meu cabelo. Então ela vem nessa caixinha, são 3 ampolinhas nessa caixinha douradinha. E essa aqui eu comprei nas lojas americanas, tava na promoção e eu paguei 10 reais, 3 ampolinhas. Vem 3 ampolinhas de 15ml e aqui tá falando o seguinte, hidrata e ajuda a selar a cutícula instantaneamente. Então gente, por que que eu não testei primeiro pra depois vim resenhar pra vocês? Porque como ela promete um resultado instantâneo, eu já vim testar junto com vocês pra gente ver se realmente funciona, né? Aqui na caixinha também fala que é um tratamento condicionador concentrado com efeito cauterização em frio, hidrata e ajuda a selar a cutícula instantaneamente, que é o que eu preciso. E o modo de usar aqui é um pouquinho diferente do que eu vou fazer porque aqui tá falando pra mim lavar o cabelo com shampoo e condicionador pra depois aplicar a ampolinha e eu não gosto, eu gosto de aplicar depois do shampoo porque as cutículas estão abertas. Então eu vou aplicar a ampola antes do condicionador. E aqui tá falando também que é pra aplicar um tubo inteiro pra cabelos longos e meio tubo para cabelos curtos. Feche após o uso, use pelo menos uma vez por semana ou quantas vezes considerar necessário para cabelos mais danificados. Então, gente, é uma ampolinha que você não precisa estar usando sempre, é mais se o seu cabelo estiver necessitando. Ela é legal pra você levar pra viajar também, às vezes você vai pra praia e não tem como levar um monte de produto, né? Pra hidratar o cabelo. Então uma ampolinha dessa aqui vai te salvar. Então é mais pra usar ela quando o seu cabelo estiver muito danificado, necessitando bastante. Ou quando você achar necessário. Eu tô achando que eu tô precisando, por isso que eu já comprei pra testar. Aqui na instruções de uso da ampolinha, tá falando assim, aplique nos cabelos úmidos da metade até as pontas, garantindo que todos os fios estejam cobertos. Não aplique na raiz, deixe agir por 3 minutos e enxague bem. Então vamos fazer a aplicação dela. Gente, esse shampoo, esse é da Vanina Secrets, ele é muito cheiroso, sério. Eu sou apaixonada por ele, sou até suspeita de ficar falando. Então, gente, ó, vou pegar mechas do meu cabelo, assim, não muito grossa, né? Vou abrir aqui a minha ampolinha. Vamos ver a textura dela. O cheiro é muito bom. E é um creminho assim, ó, consistente. E eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou regrar essa ampola pra poder dar em todo o cabelo, né? E tá falando que é pra aplicar, então, da metade pra baixo. Então, daqui pra baixo. E o interessante é enluvar bem, né? Massagear bem. O cheiro é muito bom, muito bom mesmo. Ó, ela já desembaraça o cabelo. Então, é uma máscara, assim, que desmaia os fios. Um pouquinho, assim, que eu passei, já, ó, já desembaraçou meus fios, ó. Ó, passa aqui. Como eu falei pra vocês, já testei o condicionador por um tempo. Inclusive, foi minha irmã que me indicou o condicionador. E eu gostei bastante. E aí eu comentei com ela que eu tava querendo. Ó, gente, mudando de assunto aqui rapidinho. Olha só, tava super embaraçada, ó. Vou até mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? E olha aqui, ó, como já ficou. Ó, eu pentei com os dedos e já desmaiou o cabelo totalmente. Já gostei desse efeito. Então, voltando, é... Eu, minha irmã tinha me indicado o condicionador hidrocauterização. Aí eu testei, gostei bastante. Aí eu esqueci de usar ele. Caiu no esquecimento, porque eu peço bastante produto. Aí ela me lembrou desse condicionador que eu já tinha testado e tinha gostado. Só que aí eu fui e comprei a ampulinha. Gente, eu nem usei a ampula inteira no cabelo ainda. E, ó, já tô terminando praticamente de aplicar. E ela desembarassou totalmente o meu cabelo. Se o seu cabelo tiver poroso, vai ser maravilhoso. Olha só. Com os dedos mesmo, penteando, já desembarassa. É, agora tá acabando. Acho que 15ml é uma quantidade suficiente. Vou caprichar mais nas pontas, né? O cheiro é bem bom. Parece que o cheiro, por estar na embalagem pequenininha, ele fica até mais concentrado. Tá bem forte o cheiro. Mas não é aquele cheiro forte e ruim, né? É o cheiro forte e bom. Aquele cheiro que fica no cabelo. E agora eu vou usar o restinho que tem pra caprichar aqui nas pontas. Só um pouquinho ruim de pegar. Só um pouquinho ruim de pegar porque fica escorregando. Vou caprichar um pouco mais aqui nas pontas. Ampolinha aplicada. Então vamos esperar esses 3 minutos milagrosos. Depois eu vou enxaguar bem meu cabelo. Vou aplicar o condicionador. Condicionador seda by Nina Secrets. E depois eu vou escovar meu cabelo. Vou aplicar um protetor térmico. Vou escovar meu cabelo como eu sempre faço. E volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês e dar meu feedback. Bom, gente. Terminei aqui, ó. De escovar meu cabelo. E vocês não têm ideia. Eu queria que vocês estivessem aqui pra tocar no meu cabelo. Vocês não têm ideia de como ele tá muito maravilhoso. Já vou falar aqui agora todos os pontos positivos. Conforme eu fui escovando, eu já fui já anotando todos os pontos positivos que eu vi dessa máscara. E um deles, assim, que eu achei super interessante é que deu um efeito mais liso no meu cabelo. Quando eu sequei com secador, ele já alisou meu cabelo. Incrível, assim. Um efeito incrível. E também facilitou muito na área de escovar. Além de tá mega hidratado. Realmente ele selou bem as cutículas do cabelo. Ele tá mega, mega, mega sedoso. E muito brilhoso. E eu achei legal que ela não pesou no cabelo. E olha, gente. Olha essas pontas aqui. Eu tô, assim, impressionada. Sem contar que o cheiro fica no cabelo. E geralmente quando eu faço escova, algumas máscaras não ficam com cheiro no cabelo. E o meu cabelo, gente. Ai, tá muito cheiroso. Tá muito maravilhoso. Eu estou apaixonada. E podem ter certeza absoluta que eu nunca vou deixar faltar essa ampola. E por que que ela deixa esse efeito maravilhoso no cabelo, né? Ela tem vários componentes hidratantes e mais alguns outros que juntos ajudam a selar o cabelo e traz esse monte de benefício, né? Porque, olha, o cabelo ficou muito, muito incrível. Vou mostrar aí o resultado pra vocês. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje. E testem aí na casa de vocês e me contem o que vocês acharam. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu tô simplesmente apaixonada. Então eu vou ficando por aqui, gente. Fevereiro todo dia tá acabando. Tenho vontade de chorar. Gente, tá acabando. Fevereiro todo dia passou muito rápido. E eu vou sentir falta dessa loucura. Quem sabe no mês de abril não vamos ter vida. Quem sabe? Então eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, clicando no meu rostinho que aparece aqui pra vocês. Compartilha esse vídeo, comenta bastante. É isso aí. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!